Olá, meus amigos! Boa noite! Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós vamos, então, àquele momento tão esperado, boa noite, Nossa Senhora! É o momento exclusivo aqui do canal Padre Lúcio Sesquim no YouTube. Vamos começar rezando! Só que primeiro, por favor, se inscreve agora aqui no meu canal, deixe o like, o joinha para esse vídeo, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que durmam bem. Já está pronto? Então vamos começar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele a quem adoram, o céu, a terra, o mar, o que governa o mundo, na Virgem vem morar. A lua, o sol e os astros o servem sem cessar, mas ele vem no seio da Virgem se ocultar. Feliz, ó Mãe, que abrigas na arca do teu seio, o autor de toda a vida, que vive em nosso meio. Feliz, chamou-te o anjo, o Espírito em ti gerou, dos povos o esperado, que o mundo transformou. Louvor a vós, Jesus, nascido de Maria, ao Pai e ao Espírito, agora e todo dia. Com todo o amor do mundo, rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos, então, com amor, meus amados irmãos, esta prática, conhecida como devoção das três Avemarias, pedida, querida por Nossa Senhora. Maria, mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, amados irmãos, recorrer à proteção dos anjos, em especial de São Miguel Arcanjo. A imagem dele está aqui, e nós agora, confiantes, rezamos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. E agora, o momento da bênção, para que você durma bem, para que você seja protegido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, desça sobre você, sua família, a paz, a tranquilidade, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva agora aqui no canal Padre Lúcio Sesquim e com a graça de Deus, amanhã, também diremos aqui no nosso momento. Boa noite, Nossa Senhora.